Agradeço a presença de todos aqui, é um prazer estar nesse evento. Agradeço aos organizadores, em especial o Balestra e o Bess Dimon, também os demais que estão fazendo um evento maravilhoso. Só tenho a agradecer ao Igor por ter convidado. É um prazer enorme estar aqui, faz 10 anos que eu não aparecia na H2HC. O último foi em 2007, lá em Brasília. Então estar aqui e rever alguns amigos e conhecer gente nova é um prazer enorme. Estar num evento em que tem nomes de grande porte, como o Sechel, o Nelson Brito e muitos outros aqui, com certeza é uma honra, é um prazer enorme estar aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Glaudson, está certo? E a gente vai conversar um pouco sobre inteligência artificial aplicada à parte ofensiva da segurança da informação, especificamente à Pentestes Web. Vou tentar seguir essa agenda, mas eu já adianto para vocês que se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer alguma ponderação, acrescentar algo durante a palestra, por favor, sinta-se à vontade, tá bom? Importante que a gente tenha esse feedback para eu também sair daqui com algumas ideias novas, algumas informações novas, ok? Bom, eu chamo Glaudson, está certo? Utilizo o nick de Nash Leon desde o século passado, alguns talvez tenham conhecido pela internet alguns textos antigos, e eu tenho pesquisado segurança da informação já há 20 anos, e trabalhado com segurança há pouco mais de 15 anos, tanto na parte ofensiva como também na parte defensiva. Desenvolvi alguns sistemas de segurança, IPS, UAF, front scratch do zero, também descobri algumas falhas, criei alguns exposts para algumas aplicações já há um tempo atrás fazendo isso. E atualmente estou trabalhando como analista de segurança sênior na Conviso, basicamente fazendo Pentest e Code Review. E aí posso adiantar para vocês que a equipe da Conviso também é uma equipe fantástica, tem aprendido muito lá na Conviso, tá certo? É uma equipe fenomenal em termos técnicos, e a gente está aí em breve divulgando novos artigos, novas ferramentas, vocês podem ficar atentos. E se alguém quiser se informar mais, até mesmo pensar em trabalhar com a nossa equipe lá, o Wagner Elias está aqui, meu chefe, vocês podem contactar ele, tá certo? Que eu digo para vocês que é um lugar legal da gente trabalhar, muito bom mesmo. Enfim, tenho também pesquisado algumas coisas a nível de uso de inteligência artificial na segurança da informação e também de criptoanálise. Faz algum tempo que eu tenho estudado também essa parte. Então, aí os contatos, se eu tiver interesse, pode contactar. Bom, esse é um trabalho ainda em progresso. Já faz pelo menos dois anos que eu tenho pesquisado essa área e tentando aplicar essas ideias, essas teorias na prática. Então, ainda há abertura para muita coisa, a gente vai conversar aqui sobre alguns tópicos. Não dá para conversar sobre tudo no tempo que nós temos, acho que levaria aí talvez alguns meses para a gente poder ver tudo, que são temas multidisciplinares, são muitas coisas que envolvem essa pesquisa. A ferramenta que eu estou disponibilizando ainda é um protótipo, tá certo? Mas eu vou dar um gás agora esses dias, eu estou focando um pouco mais nela, então pode ficar... Vocês podem acessar o gente roube dela, que esses dias eu vou estar atualizando com mais alguns recursos. E nós vamos discutir apenas alguns aspectos. Não dá para a gente conversar sobre tudo de inteligência artificial que está sendo utilizado, porque o tempo não permite. Bom, falar um pouco rapidamente sobre inteligência artificial no século XX e XXI e por que isso motivou a fazer esse tipo de pesquisa. Bom, espero que esteja dando para ver aí, eu vou tentar explicar por menor aqui esses slides. Bom, por volta de 1950, Alan Turing escreveu um artigo chamado Computação e Máquina, que basicamente descrevia a utilização de alguns algoritmos matemáticos para fazer com que a máquina aprendesse. E aquele artigo foi revolucionário. Por quê? Porque alguns dos conceitos que estão lá, e vocês podem depois checar na internet esse artigo, são utilizados até hoje. Em reinforcement layering, por exemplo, aprendizado por reforço. Que é conceitos como recompensa, punição. Vocês devem ter ouvido falar também do teste de Turing, que faz com que um observador que não está vendo nem a máquina e nem o humano, ele possa tentar detectar quando uma máquina está respondendo ou quando o humano está respondendo. Esse teste de Turing, na sua forma original, já foi quebrado. Então hoje a máquina consegue enganar um observador humano a ponto do ser humano não ter conhecimento se quem está respondendo é uma máquina ou se é um computador. No entanto, existem variações desse teste que exigem um pouco mais da máquina e a máquina em si não consegue passar. Por volta de 1959, Arthur Summer criou um jogo de damas que também utilizava reinforcement learning. E esse jogo de damas se tornou melhor até do que o criador. Então por volta de 1959, ficou evidente que as máquinas conseguiriam executar algumas ações melhores do que seres humanos. Ações intelectuais, ações envolvendo inteligência. Isso gerou até mesmo um período de euforia dentro da inteligência artificial que fez com que muitas pesquisas fossem desenvolvidas e tudo mais. No entanto, percebeu-se que os problemas eram muito mais complexos do que se imaginava. E utilizar os primeiros algoritmos de inteligência artificial foram insuficientes. Então, houve um período de descrença total, que foi conhecido como inverno na I, que durou por volta de 10 anos, pouco mais, em que os recursos disponibilizados para pesquisas no campo de inteligência artificial caiu. E fez com que até mesmo algumas pessoas achassem que as máquinas jamais conseguiriam avançar em alguns campos como os seres humanos estão avançados. Bom, esse período passou. Aí, por volta de 1996, houve o primeiro jogo entre o Deep Blue e o Kasparov. Nesse primeiro match, nesse primeiro jogo, o Deep Blue conseguiu empatar uma partida, se eu não me engano. Aí ficou evidente que a máquina tinha evoluído. Aí, no próximo ano, em 1997, houve aquela partida clássica em que a máquina conseguiu vencer o Kasparov, que era considerado na época como o maior enxadrista de todos os tempos. E ficou evidente que, de fato, a máquina tinha avançado muito em termos de inteligência, está certo? De simular ou de executar comportamentos em termos de inteligência, como o caso do xadrez. Bom, muita gente, na época, duvidou que a máquina pudesse evoluir, a ponto de dizer, ah, tudo bem, o xadrez pode ser modelado no espaço de busca, você pode utilizar algoritmos utilizando alguma heurística, consegue simular jogados lá na frente, escolher a melhor jogada. Isso é um cálculo matemático que é fácil de simular. Eu duvido que o computador seja capaz de, por exemplo, ganhar do ser humano em Go, que é um jogo mais complexo, que envolve um estado de espaço muito maior do que o de xadrez. Só que aconteceu agora, em março de 2016, o software do Google, chamado Alphagor, que utiliza alguns conceitos modernos, como Deep Learning, e busca utilizando a árvore de Monte Carlo e outras coisas mais, ele conseguiu ganhar do mestre de Go, o Lissdol, uma partida clássica, fantástica também, onde teve uma jogada que o computador fez que os mestres de Go jamais imaginariam que uma máquina fosse capaz de fazer. Uma jogada envolvendo criatividade. particularmente, eu não sei jogar Go, eu não conheço bem essas regras, mas eu acompanhei essa disputa. E quando aconteceu essa jogada, muitos mestres de Go se surpreenderam ao ponto de dizer que a máquina realmente está exibindo um comportamento criativo, um comportamento humano avançado. Então, quando aconteceu isso, muitos, tudo bem, a máquina agora, hoje, consegue vencer dos humanos em Go, e realmente se tornou imbatível e tal, mas talvez a máquina não consiga vencer dos humanos num jogo em que envolva algum tipo de blefe, randomização, uma coisa mais aleatória, que era o caso do pôquer. Agora, em março também, por volta de março de 2017, um sistema chamado Libratos, ele conseguiu vencer também quatro jogadores profissionais do primeiro time de gol, ou, desculpa, de pôquer. E assim, ficou evidente lá, naquela disputa, a superioridade da máquina. Então, aqui vai um alerta, para quem joga pôquer na internet, vocês podem estar jogando contra uma máquina dessas aí, Libratos, que a competição é literalmente desleal, não é fácil de ganhar. Então, todos esses picos aí demonstram a evolução da máquina em conseguir executar comportamento humano inteligente, em alguns campos específicos, como vocês podem ver, campos bem específicos. Alguém aqui já disputou o Kaggle, a plataforma Kaggle de inteligência artificial? Tem gente, né? Beleza. Então, essa plataforma é fantástica, né? Você vê ali que existem competições que envolvem raciocínio computacional, envolvem machine learning, vários tipos de algoritmos diferentes, X-Booster, Decision Tree, etc. E eu coloquei aqui três exemplos de competições que mostram também essa evolução da máquina. O primeiro lá no canto esquerdo foi uma competição que eu participei que envolve visão computacional. O que é que significa isso? Bom, nós recebíamos uma série de arquivos, não sei se os colegas aí participaram, até foi na parte do Pasquenel que falou sobre Daikon, né? Que é o formato utilizado pelos médicos para tratar dados de ultrassom. Então, nós recebíamos esses arquivos no formato Daikon, né? Contendo ultrassom do coração de pessoas para tentar detectar o volume de uma determinada veia para ver se essa pessoa estava com um problema cardíaco ou não. Então, baixávamos essas imagens, fazíamos o tratamento e jogávamos no modelo de inteligência artificial. Esse foi um exemplo de sucesso desse tipo de plataforma, do Kaggle, e da utilização de machine learning para tentar detectar um problema cardíaco, utilizando a visão computacional. O outro exemplo foi feito pelo Paul Allen, ex-Microsoft, que envolvia testes simulando o ensino médio lá dos Estados Unidos. Acho que, se não me engano, aquela prova do SAT, do ensino médio, alguma coisa assim. E a gente utilizava, baixava dados, por exemplo, da Wikipedia e fazia com que o computador respondesse as perguntas, as perguntas que tinham lá, utilizando esses dados. Então, a tarefa é muito difícil, a princípio, mas que se mostrou alguns algoritmos, como o Word2Vec e outros de NLP, capazes de entender a pergunta e de buscar a resposta para aquela pergunta em um determinado banco de dados. Mostrando, assim, avanços em linguagem humana, processamento de linguagem natural. O outro exemplo foi da própria Microsoft, que disponibilizou arquivos de malware para que pudessem ser analisados e classificados. Isso foi em 2015. Eu não participei dessa, mas é um exemplo de classificação de malware através dessa plataforma do Kegel, utilizando machine learning. Então, tem essa documentação toda, vocês podem depois acessar essa plataforma e ter acesso a como a máquina tem evoluído nessa questão. Mas, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma série de coisas diferentes. Então, às vezes, principalmente nos dias de hoje, quando se fala em inteligência artificial, alguns já pensam logo em deep learning. Só que deep learning apenas, vocês podem ver lá no final, um branchzinho, um ramozinho de um contexto muito maior. Então, inteligência artificial se divide em machine learning, em NLP, em sistemas especialistas, em visão computacional. Por sua vez, machine learning se divide em deep learning, você pode ter aprendizado também estatístico, utilizando algumas inferências estatísticas, e assim por diante, e aí vai. Então, são muitas as classificações. Então, o ideal que nós vamos ver aqui é que nós não vamos utilizar apenas um modelo desse. Nós vamos tentar utilizar o modelo melhor para aquele problema que nós estamos tentando resolver. Então, não vamos se apegar só, por exemplo, visão computacional, se a gente pode tanto utilizar a visão computacional, como também utilizar algum outro modelo comum. Classificação, utilizando NLP, e assim por diante. O boom da inteligência artificial ocorreu graças a duas coisas também. Foi o alto poder de processamento atual. você tem, por exemplo, uma GPU rodando na sua máquina que tem um poder de processamento às vezes maior até do que o Deep Blue lá da IBM que ganhou do Kasparov. Então, hoje a gente consegue rodar modelos especialmente de redes neurais que não se conseguia rodar há 15 anos atrás. Então, Deep Learning há 15 anos atrás era totalmente enviado, só quem tinha supercomputadores conseguia realmente rodar esses modelos. Hoje em dia não. Você bota uma GPU na sua máquina, uma ou duas, eu sei que o Balestra tem uma que tem oito GPUs, então, uma máquina violenta capaz de rodar esses modelos e te dar uma resposta no tempo hábil. Outra coisa também que fez com que houvesse esse crescimento foi a Big Data. Então, hoje em dia você consegue ter acesso a dados e mais dados e quanto mais dados você tiver para alimentar o modelo, mais preciso vai ser o seu modelo de inteligência artificial, de Machine Learning e assim por diante. Então, a Big Data também fez com que houvesse esse crescimento, esse boom da inteligência artificial. Aí vocês têm, por exemplo, um exemplo de redes neurais começando do modelo mais simples do Perceptor passando por todos esses modelos. Ainda tem mais do que esses que foi cortada essa imagem. Para vocês terem uma ideia, no passado se executavam aqueles modelos mais simples por causa das limitações computacionais. hoje em dia a gente consegue executar esses outros modelos facilmente e com isso conseguir extrair informações, classificar, detectar Pattern Mesh e assim por diante. Daí que veio também o termo Deep Learning que em Deep Learning a gente tem várias camadas ocultas e utilizam essas camadas ocultas para poder fazer manipulação de dados, convolucionar dados e assim por diante. Ok? Mas o que dizer da inteligência artificial em termos de segurança da informação? Então tem sido utilizado já. Por exemplo, segurança defensiva. Alguns mais antigos devem ter visto detectores de anomalias em protocolos de rede. Então, por exemplo, o Snort tem lá um detectorzinho que procura detectar anomalia em protocolo de rede. Detectores de malware em PDF usando machine learning. Então o Google, por exemplo, ele tem uma engine que detecta malware dentro de PDF. No entanto, nesse ano na Enigma 2017 que é um evento que tem, se demonstrou que esse tipo de detecção possui falhas. Então vocês depois podem pesquisar no YouTube Enigma 2017 que vocês vão ver duas palestras falando sobre classificação de malware e os caras mostrando lá como fazer bypass. como fazer bypass desse tipo de informação. Recursos de IonWafs. Eu tive desenvolvimento do IonWafs e a gente chegou a utilizar uma rede neural para poder detectar CSRF, XSRF. Chegamos a utilizar um sistema especialista para detectar ataques de crowding. E também chegamos a utilizar uma rede neural para detectar LFI e RFI. Então você tem alguns recursos de inteligência artificial sendo utilizados em IonWafs e assim por diante. Machine learning anti-mowers a gente ouviu falar da Silence como uma empresa que está utilizando isso mas ainda não conhecemos por ser uma caixa fechada não sabemos qual é a metodologia que está sendo utilizada. E aquilo que a gente conversou agora há pouco da Microsoft ter feito uma competição no Kaggle para poder detectar malware nos arquivos que ela enviou. Então você tem hoje a segurança defensiva como alguns exemplos esses daí. Agora segurança ofensiva utilização de inteligência artificial para ataques. Tem o Carlos Saraldi que inclusive chegou a palestrar no H2HC acho que em 2011 ou 2010. Ele tem dois artigos interessantes a utilização de rede neural para detectar o sistema operacional OS fingerprint e também a utilização de POMDP que a gente vai conversar um pouco mais à frente para executar pen test de rede. Nós vamos utilizar POMDP para poder executar pen test web. E também tem o AFL que é o American Fuse Loop que é o fuser do Mikhail Zalensky que é muito conhecido que utiliza algoritmos genéticos. Tem um livro de fuser que fala The Art of Fusing Software alguma coisa assim que tem um capítulo específico que mostra como construir fuser utilizando algoritmos genéticos. O Pasquenel até citou aqui na palestra dele que ele fazia mutações no fuser dele então esse conceito é interessante e de fato esse conceito tem que ser bem trabalhado pode ser bem trabalhado para auxiliar o pesquisador para também descobrir falhas. Então na segurança ofensiva a gente tem visto exemplos nesse sentido. Ok, então de inteligência artificial basicamente é aquilo está certo web hacking no século XXI a gente tem visto que continua bem atual apesar de existirem vários outros alvos hoje como mobile infraestrutura de telecomunicações e etc as aplicações web ainda são alvo de grandes ataques. Por que? Bom, o ambiente web é complexo e heterogêneo a gente vê por exemplo uma aplicação feita em PHP outra aplicação feita em Java passiva de de serialization como o João Matos falou uma aplicação feita com linguagem XYZ então é muito heterogênea muito diferente e bastante complexo. Nós estamos em 2017 e ainda hoje não tem uma cultura de desenvolvimento seguro então a Convisa ela tem trabalhado nesse sentido de levar informação e treinamento para as pessoas para os desenvolvedores aprenderem a desenvolver de forma segura no entanto o que a gente percebe é que falta ainda essa cultura o que salva mesmo são algumas frameworks por exemplo a questão do Java como citado pelo João Matos muitas vezes você vê lá que o que salva uma aplicação Java contra a SQL Injection é uma framework como o Ibernate que tenta fazer automaticamente a questão de Preparament Statements e mesmo assim você vê às vezes o desenvolvedor seguindo falhas de HQL na aplicação então muitas vezes o que salva a aplicação são as frameworks então a gente tem dois exemplos recentes entre aspas de invasões utilizando recursos web Equifax que foi do Struts mas não foi do REST foi do Content Type onde o atacante conseguiu executar um exploit público invadir lá as máquinas e instalar pelo menos 30 backdoors em 30 servidores e a partir daí dominar lá as informações e extrair então a análise feita pelo The Group mostrou que houve o patch com 4, 5 dias houve o patch mas o atacante já tinha invadido já tinha inserido a backdoor lá no sistema e depois ele acessou pela backdoor o outro exemplo é um caso de phishing em seguida de mau gerenciamento de cookies no Yahoo que ela vazou agora recentemente diz 3 bilhões de contas foram invadidas mas não é bem assim 3 bilhões de contas foram expostas o que significa isso? em 2008 foi publicado um documento pelo menos em 2008 na verdade foi publicado um documento no ExportDB ensinando como a Yahoo produzia os seus cookies em 2008 nós estamos em 2017 só que aquele documento ele tinha algumas informações ali que eram rasuradas eram ofuscadas o que é que o atacante fez? o atacante fez em 2013 o atacante russo utilizou um phishing para conseguir uma conta de um usuário com acesso privilegiado na Yahoo e a partir daí ele viu lá essas informações que ele precisava para saber construir cookies para acessar os serviços da Yahoo então ele aprendeu a construir os cookies com essas informações então a partir daí ele podia acessar qualquer conta sem saber a senha bastava construir o cookie e a partir daí acessar ele tinha acesso a essa conta então 3 bilhões de contas foram expostas não necessariamente as 3 bilhões de contas foram vazadas ou coisas desse tipo isso em 2013 a Yahoo só foi publicar mesmo isso acho que foi em 2015 ou foi ano passado antes de ser vendida então tem toda uma série de eventos envolvendo isso esse link aí tem mais informações bom para quem não sabe o que é webhacking basicamente o webhacking é um conjunto de técnicas utilizadas para atacar aplicações web crawling spider xss brute force login injection local file include desergeration reflections java reflections expression language e por aí vai vulnerabilidades específicas de uma aplicação então a ideia é tentar não só automatizar a execução dessas técnicas como também fazer com que o computador possa descobrir essas técnicas e no futuro quem sabe até descobrir outras para vocês terem uma ideia desses vamos lá 20 anos que eu estou pesquisando uma coisa eu posso afirmar técnicas vêm e técnicas vão então por exemplo eu vou citar um caso clássico que é o caso do pesquisador chamado Stephen esse se eu não me engano é um alemão ele descobriu os problemas de serialization no PHP se eu não me engano foi em 2007 por aí e ele esperou vários anos até que as frameworks os programas em PHP passassem a utilizar serialization então assim pode acontecer que hoje um pesquisador ou um atacante ele tenha uma técnica oculta até o Wendel eu acho que tem uma oculta não sei se ele está por aí que faz com que talvez daqui a 2 3 ou 10 anos essa técnica ela seja viável então talvez hoje não seja viável essa técnica mas talvez daqui a 2 anos 3 ou 10 ela possa ser viável então por exemplo Buff Overflow teve a sua época hoje é muito mais difícil você explorar uma condição de Buff Overflow Stack Overflow por exemplo do que era 20 anos atrás então hoje talvez uma técnica mais simples como ou mais atual como User After Free seja mais viável do que tentar Buff Overflow então as técnicas vêm técnicas vão então essas são algumas técnicas atuais utilizadas para atacar aplicações web então a ideia é executar essas técnicas então por que utilizar a inteligência artificial para o web hack bom necessidade de automatizar ataques então em vez de a gente fazer toda essa parte chata de verificar se uma aplicação tem alguma vulnerabilidade desse tipo o ideal é automatizar joga lá e a ferramenta vai tentar fazer com que essas condições sejam exploradas acontece que muitas das ferramentas atuais elas geram muito falsos positivos ou falsos negativos falso positivo acontece quando por exemplo você roda um scanner de vulnerabilidade e ele diz que um determinado recurso tem uma falha aí o analista vai lá e checa manualmente e percebe que aquela falha não existe isso aí é um falso positivo muito comum se você utilizar uma ferramenta automatizada falso negativo é o contrário caso clássico você vê uma condição de SQL injection você percebe que ele tem uma condição de SQL injection tenta gerar inferência para ter certeza que aquela condição é uma condição de SQL injection aí você roda o SQL map por exemplo o SQL map não consegue explorar aquela condição mas você tem certeza você vai fazer um script manual você faz o script manual e consegue extrair os dados recuperar aquela informação então ali tem uma falha existe uma falha ela é explorável no entanto a ferramenta está te dando um falso negativo ela está dizendo que ali não tem uma falha então quando você tenta trabalhar conceitos de inteligência artificial ou algoritmos inteligentes você tenta diminuir essas condições de falso positivo e falso negativo também tem um problema que muitas vezes a gente utiliza ataques que tem que passar por um sistema de autenticação são recursos que só são disponíveis quando você está autenticado então é ideal que a ferramenta ela possa tratar isso de um modo geral as ferramentas têm dificuldades em manusear cookies sessões event viewers execução de javascript a gente vai até ver aqui algumas coisas nesse sentido e por fim também o Casparov estava certo então os sistemas inteligentes eles podem auxiliar humanos o caso do Fuser a gente percebe que auxilia consideravelmente falhas hoje em dia a grande maioria das falhas são descobertas através da execução de Fuser por quê? porque análise estática geralmente os desenvolvedores eles já fazem isso e não conseguem perceber algum problema então análise estática ela não consegue ser tão poderosa como você utilizar um Fuser então o Fuser tenta injetar payload lá para tentar gerar falhas e assim por diante então sistemas inteligentes um Fuser inteligente por exemplo ele pode auxiliar os humanos na descoberta de falha o Casparov ele deu uma palestra esse ano não sei se foi na Defcon ou na Black Hat está disponível no Youtube falando que é ideal os casos em que as máquinas junto com os humanos trabalhem juntos para tentar resolver um problema do que apenas um humano ou apenas uma máquina trabalhar junto para resolver um problema então acredito que ele está certo nessa questão às vezes o ideal realmente é a máquina e o humano estarem trabalhando juntos para poder resolver um determinado problema ok vamos chegar na parte propriamente dita da palestra vamos começar conversando um pouco sobre reconhecimento e classificação reconhecimento basicamente é o pattern match pattern recognition basicamente reconhecer um determinado padrão num conjunto de dados então você recebe esse conjunto de dados e você tenta extrair dali um padrão ou detectar um padrão naquele conjunto de dados classificação basicamente é classificar ou categorizar um determinado processo ou determinado dado então classificação é quando você quer saber se um determinado dado é X ou se ele é Y a gente vai ver como a gente pode aplicar esses conceitos essas definições no nosso objetivo vamos lá bom aí vocês veem exemplos de processos que podem ser classificados ou reconhecidos por exemplo identificar uma página de autenticação para nós é fácil se a gente olha ali pronto uma página de autenticação mas para o computador ele precisa ter um recurso adicional para poder fazer isso pode ser feito via deep learning visão computacional ou NLP natural language process processamento de linguagem natural exemplo de ataque de força bruta você vai gerar uma word list o ideal é que você gere uma word list que seja inteligente aí você utiliza information retrieve mais uma espécie de rank como o google faz lá o page rank dele pattern match com dele e NLP que seria a gente vai ver também na prática aqui essa questão spider claro fingerprint utilizando busca heurídica busca por profundidade ou busca por largura classificação utilizando NLP entrada de parâmetros de recurso isso aqui é uma questão que muitos dos scanners ou ferramentas automatizadas tem dificuldade de detectar de trabalhar com essas questões que é justamente ler uma página e detectar quais são os entrepronts quais são os dados que são enviados como esses dados são enviados como esses dados podem ser trabalhados para explorar aplicação e assim por diante determinar quais recursos são mais interessantes de serem atacados você pode utilizar esses algoritmos por exemplo você tem lá uma aplicação que tem 10 links qual desses links é o mais interessante a ser atacado se você rodar um scanner automático ele vai tentar link por link vai tentar um link atacar utilizando opa tá bom é? bom vai tentar atacar utilizando SQL injection execução de comando e tudo mais que às vezes nem sequer funciona naquele determinado recurso então o ideal é que o sistema o sistema de ataque a ferramenta de scanner ou de pen test ele possa tentar compreender um pouco daquele recurso e tentar ver qual é o melhor ataque que pode ser executado para aquele recurso vamos ver uma demonstração aqui eu vou rodar aqui vou tentar dar uns breaks bom a gente vê um exemplo de classificação de página o que significa isso quando você roda um determinado programa o ideal é que ele saiba o que aquela página é por exemplo se ela é um formulário de autenticação ou não especificamente aí tem um código vocês depois podem ver lá no GitHub que eu vou passar baixar analisar e assim por diante tá certo? e esse código ele trabalha utilizando o Nive Bias um classificador biasiano tá certo? numa biblioteca chamada TestBlob já vem pronto no Python não sei se dá pra ver bem aí mas aí tem uma série de palavras que são utilizadas para executar natural language process process e aqui a gente tem um DVWA que é utilizado como exemplo para poder demonstrar vocês tem um formulário tá certo? formulário web nesse formulário você tem dois campos e você tem lá o campo de usuário o campo de password o que a ferramenta faz é pegar isso aí esses dados e tentar classificar para ver se é um formulário ou não bem simples isso aí no final a gente vai ver ok? aqui ele vai só classificar então aí vocês veem que ele acessou o URL capturou o texto com base na informação que tinha antes tinha sido treinada aquele classificador ele captura o texto que está disponível na URL e faz uma comparação aí tem uma precisão de 75% e ele detectou como um formulário de login ok? então o primeiro passo foi a questão da classificação já a gente vai chegar nesse outro ponto aí que o colega levantou então deixa eu só voltar não preciso voltar não vocês viram que o sistema atacado o DVWA ele tinha dois campos de formulário de usuário e senha essa classificação foi feita utilizando NLP mas nós poderíamos classificar de uma forma diferente que eu estou trabalhando nisso e vou disponibilizar código em breve que é através da visão computacional então é possível para o computador ele enxergar esses campos de formulário e dizer aqui tem um formulário de autenticação visualmente falando para isso a gente vai utilizar uma ferramenta chamada TensorFlow do Google executando uma rede neural chamada convolutional neural network então em breve eu vou estar disponibilizando isso então além de NLP é possível a gente fazer utilizar a Deep Learning e melhor ainda a gente pode utilizar os dois juntos num recurso chamado Ensembling na linguagem de inteligência artificial utilizar os dois juntos para tentar melhorar a precisão desses modelos de classificação então esse foi um exemplo a gente vai ver mais alguns adiante tá certo eu acho que eu posso até mostrar agora já que o pessoal está com sede aí né ó muitas vezes a gente pode utilizar algoritmos inteligentes também para automatizar um ataque ou conseguir diminuir o falso positivo e tudo mais fazendo de forma mais mais inteligente possível né por exemplo né aqui eu tenho um exemplo de um ataque de brute force automatizado está carregando aqui deixa eu voltar para o começo ok esse é um agente no framework a gente vai conversar já um pouco mais sobre ela mas eu vou executar um ataque de força bruta lá naquela tela lá do DVWA e o que essa ferramenta vai fazer é capturar aqueles campos de login capturar o valor de token descobrir qual é a mensagem de erro quando você envia um login e uma senha inválida e a partir daí executar um ataque real de força bruta esses códigos estão disponíveis lá também vocês podem dar uma olhada eu vou deixar rodando depois eu explico direitinho ok bom ele executou um ataque de força bruta está certo detectou quais são os campos utilizados lá o campo de username e o campo de login pegou qual é o URL target que é essa aí de login capturou o valor de token que tem que ser enviado cada vez que você executa um login está certo capturou qual é a mensagem de erro quando você manda um login uma senha inválida gerou uma expressão regular uma regex para essa mensagem de erro e a partir daí executou o ataque ok até descobrir uma senha válida ok então assim pode ligar a luz aí quem trabalha com teste de intrusão já deve ter visto uma ferramenta que faz algo assim semelhante agora eu pergunto quantos desafios surgem quando você vai executar um ataque e essa página tem event viewer tem tempo de execução tem também a questão do tokens geração de tokens execução de javascript dentro da página e assim por diante além disso eu já peguei uma aplicação uma vez que ela tinha cinco mensagens de erros diferentes uma para quando o usuário digitava o login errado outra para quando o login tinha inspirado outra para quando o usuário estava bloqueado outra para quando a senha tinha inspirado e outra para quando a senha estava errada então tratar mensagem de erro não é a forma mais inteligente de fazer isso pergunto para vocês qual seria uma alternativa para a gente conseguir executar um ataque de força bruta num formulário como esse do modo mais inteligente pode ficar à vontade pessoal para a gente Oi, em vez de verificar para cada mensagem de erro, por que não tentar autenticar e depois tentar verificar se uma página restrita é acessada? Então, não precisa verificar o erro, né? Tenta logar e depois tenta acessar uma área restrita. Como é o teu nome? Tiago. Muito bem, Tiago. Chegou perto, é basicamente isso aí. No lugar da gente checar o erro, o colega lá quer falar, né? Ao meu ver, o desenvolvedor ajudou muito quem está fazendo o pen-test, já que ele entrega a mensagem de bandeja para quem está fazendo o pen-test. No caso, se essa ferramenta é minha, eu pensando em agilizar, já que ele me entrega a informação, por exemplo, que a senha está errada e não o usuário, eu já estou fazendo o levantamento de usuário. Então, com o levantamento de usuário, eu consigo já afurilar o meu teste. Acho que a ferramenta seria bem inteligente fazendo isso, vai diminuir o meu tempo e eu vou conseguir fazer em menor tempo o teste. Legal, boa sugestão. Só que assim, às vezes, a gente está executando um ataque desse tipo de força bruta e tem lá, por exemplo, a mensagem de erro dentro de um código JavaScript, mesmo você digitando o login e a senha certa, aquela mensagem está ali dentro da página. Se você não souber tratar aquilo direito, termina tendo falso positivo. Então, o que o colega falou foi interessante. Então, no lugar da gente procurar pela mensagem de erro, a gente pode procurar pelo próprio campo de formulário de senha e de login. Como assim? Em 99,9% das aplicações, quando você digita o seu login e a sua senha, você vai cair, quando você digita o seu login e a senha corretas, você vai cair em uma página, uma página restrita, está certo? Que não contém o campo de login e senha. Então, quando você executa um ataque de força bruta, que você digita o login e a senha correta, a probabilidade desse campo de login e senha não aparecer é muito alta. Se você digitar a senha errada, a probabilidade desses campos aparecerem, aí já é alta. O que significa isso? Se você digitar o login e a senha errada, geralmente aparece uma mensagem de erro junto com o campo de login e o campo de senha. Então, se a gente automatiza isso, para checar, no lugar de checar pela mensagem de erro, checar se existem lá os formulários, a gente consegue em 99% dos casos, por assim dizer, executar um ataque bem inteligente de força bruta na questão de resposta do servidor. Por que eu digo 99%? Porque eu já executei muitos, muitos ataques de força bruta e eu vi uma aplicação, que está feita em flash, que você digitava o login e a senha de modo correto e essa aplicação ainda aparecia lá o campo de formulário e de senha. Mas não é porque o programador fez isso pensando em segurança, não é porque havia um erro grotesco na aplicação, que fazia com que esse tipo de abordagem não fosse 100% efetiva. Mas, do modo geral, é. Vamos ver um exemplo. E aqui eu já pego esse exemplo para repassar para vocês, que no exemplo anterior eu utilizei uma biblioteca chamada requests do Python. E assim, é um parto fazer isso para você pegar os dados, capturar o target, pegar valor de cookie, de token, ver quais são os campos de formulário e assim por diante. Muito complicado, muito trabalhoso em Python. Hoje a gente tem os browsers headless, que fazem todo esse trabalho para a gente. Então o ataque se torna muito mais simples de ser desenvolvido. E aqui a gente tem um exemplo. Aí é um carregamento de um agente, tá certo? Um sistema multi-aging que a gente vai conversar no próximo item, né? Mas o que a gente tem que atentar é o ataque de força bruta utilizando redless, que são esses navegadores que disponibilizam isso, né? Bom, aí ele vai e executa, detecta quais são os campos e captura a credencial de um modo muito mais eficiente do que o outro. Porque eu não me preocupo com o campo de token, não me preocupo com o event viewer, não me preocupo com a execução de JavaScript. Por quê? Porque essa execução está sendo executada pelo Selenium junto com o browser, né? em modo redless, né? Então assim, a automatização de ataques é muito eficiente desse jeito, tá certo? E utilizando aquela questão de pegar o campo de login de senha. Então muitas das vezes a gente pode automatizar os ataques utilizando algoritmos inteligentes. No lugar de a gente fazer aquilo que está todo mundo fazendo, todas as ferramentas fazem, vamos pensar um pouco e ver se a gente consegue dar uma alternativa para esse tipo de abordagem, tá certo? Ok? Vamos voltar pra cá. Então aí a gente viu um exemplo de possibilidade de classificação, né? De reconhecimento, né? Em breve eu vou passar pra vocês também a questão de visão computacional, né? Bom, pra poder avançar nessa questão e chegar naquele ponto que o colega levantou bem, né? A gente tem que fazer com que haja uma interação entre os algoritmos de inteligência artificial e uma tomada de decisão, né? Pra isso a gente utiliza o conceito de multi-agent system, né? Sistema de multi-agentes, né? Eu comecei desenvolvendo essa ferramenta utilizando um protocolo chamado FIPA-ACL. Esse ACL é de Agent Communication Language, né? Linguagem e comunicação entre agentes. E assim, esse protocolo foi da década de 90 até começo de 2000. Eu acho que hoje não há mais necessidade de usar ele. Eu usei ele com o objetivo de fazer ontologia, de gerar inferência, né? Que ele permite fazer isso. Eu acho que é possível fazer com o JSON. Então, assim, tô pensando seriamente em tirar essa camada. Eu vou mostrar pra vocês como ela tá aí. Pra poder agilizar com o JSON, né? No protocolo de rede eu uso o Apache. É o STOMP, né? Do Apache, que é basicamente um message carry, né? Que é um broker de mensagem. Você manda uma mensagem, essa mensagem é replicada por todos aqueles que estão conectados naquele momento. Então, eu me preocupo muito com essa questão de rede. Os agentes, eles podem ser desenvolvidos em qualquer linguagem, né? O Gerson me perguntou qual linguagem eu tinha desenvolvido essa framework. Eu usei Python. Pelo simples motivo de que Python tem muitas bibliotecas prontas de machine learning. No entanto, você pode desenvolver um agente em qualquer linguagem, em qualquer máquina. Pode estar um agente aqui e outro lá na China. Não tem problema. E, inicialmente, eles estão trabalhando em modo cooperativo e utilizando recursos de browser redless. Eu vou tirar toda a camada de requests do Python e vou trabalhar utilizando Selenium e browser rodando em modo redless, né? Que é mais efetivo, né? Vamos dar uma olhada aqui na... Na execução dos agentes, tá certo? Depois vocês podem, se desejar, baixar essa framework e executar, tá certo? Mas, basicamente, é o seguinte, ela sobe uma infraestrutura Stomp, tá certo? E, depois, sobe alguns agentes. Subiu o Stomp, né? Deixa eu dar uma adiantada aqui. Ok? Aí, ela se comunica entre os agentes entre si, né? Tá informando qual é a URL target, né? Aí, é uma board, é uma espécie de board que fica mostrando o que é que os agentes estão se comunicando, né? Ok? Se vocês virem aí, eu vou dar um pause. Esse é aquele protocolo que eu falei pra vocês, a FIPA ASL, né? Que eu, provavelmente, vou remover. Utilizo alguns campos aí específicos, né? Como a ideia era gerar ontologia, era gerar... Conseguir fazer inferência entre os agentes, né? Eu utilizei esse protocolo. Mas, eu acho que dá pra fazer utilizando JSON sem problema. Isso é até mais complexo utilizar isso. Ok? Aí, é um agente que interage com os outros por enviar requisições, que eu chamei de agente question, né? Aí, basicamente, ele vai, se eu não me engano, executar um ataque de... Vai pegar agora qual é a URL base. Tá perguntando, né? Tá. Ou a gente tá respondendo. E aí, vai rodar a classificação de página utilizando o browser Headless, né? Lá, ele detectou aquela página como sendo um formulário de autenticação. Com o conceito de NLP, né? Processamento de linguagem natural, utilizando aquela biblioteca em Python. É... TextBlog. Tá rodando um Spyder. Basicamente, só tem isso, tá certo? Então, rodar um Spyder nessa página é totalmente inefetivo, né? E aí, ele vai rodar o Brutaforce, sem ser Headless, né? Aquele Brutaforce usando requests. A board tá mostrando aí o que tá rolando, né? Comunicação entre eles, entre esses agentes. E aí, a resposta. Então, quando a gente fala de multi-agente systems, basicamente é isso, né? Os agentes se comunicarem entre si pra tentar executar de modo cooperativo uma determinada ação. Ok? Bom, a questão da tomada de decisão, né? Que é justamente saber qual a melhor decisão ser tomada em determinado momento, né? A gente utiliza um conceito de inteligência artificial chamado POMDP. É... Basicamente, eu vou até já agilizar isso. A gente aplica isso de uma forma de... Baseada nas fases de execução de um teste de intrusão, né? Então, o ideal é descobrir, né? Qual é a infraestrutura, né? Checar se tem alguns recursos de segurança. Ver se aquela determinada infraestrutura já não tem uma vulnerabilidade pública, né? Executar ataques comuns. Se nada disso for adiantando, vai executar uma força bruta, vai tentar alguma coisa. E, por fim... Ainda não tenho esse pronto, mas o ideal é chegar num fuser. Num fuser inteligente. Pra que ele possa auxiliar o analista... Que ele possa auxiliar o analista a... Nessa questão. O POMDP tá aí, vocês podem se aprofundar mais depois, tá certo? O tempo tá estourando. Mas, basicamente, Markov decide um processo. Processos de decisão de Markov, né? Que pode ser vista aqui a forma, tá certo? Mas eu vou usar esse slide pra explicar. Basicamente, é o seguinte. Um agente, ele executa uma ação com o ambiente, ele observa qual é a reação que o ambiente tá tomando e, a partir daí, ele vai tomando outras ações, vai observando, vai tomando uma ação, vai observando e assim por diante. Só uma dúvida. Se na sua pesquisa inclui, hoje, em termos de defesa, o quanto os algoritmos de inteligência artificial estão eficientes em relação a burlar o CAPTCHA? Que, hoje em dia, são as imagens, ou padrões de digitação, ou movimentação de mouse. Assim, existem vários ataques a CAPTCHA, depende do grau de dificuldade do CAPTCHA, né? Então, você pode atacar, por exemplo, a gente já quebrou o CAPTCHA utilizando o hash da imagem, quando o banco de dados de imagem é pequeno. Visão computacional, você faz um OCR lá e tenta extrair as informações. No caso do reCAPTCHA, né? Poder entender aquilo que tá lá. Se o banco de dados é um banco de dados pequeno também, de imagens baseadas, por exemplo, em carros e tudo mais, você jogar ali. Assim, de um modo geral, né? Ainda requer um recurso computacional para poder quebrar. Tá certo? Então, não é fácil quebrar o reCAPTCHA, como o pessoal fala por aí, não. Tem que ter um poder computacional e tudo mais. No entanto, né? O conceito de CAPTCHA, de reCAPTCHA e tudo mais, ele tem sido um conceito que tá meio nebuloso aí, se é seguro ou não. Ok? Então, deixa eu rodar aqui, né? A ferramenta. Deixa eu rodar esse aqui primeiro. Que é o POMDP, tá certo? Aqui eu tô dando um stop no agente, tô rodando ele. Deixa eu voltar aqui. Um agente master e rodando ele para fazer foregrounding. Mostrar o output dele, o que ele tá fazendo em tempo real, né? FIPACEL e tudo mais, aí ele... Aqui ele tá rodando o POMDP. Então, ele checa primeiro se aquela página é uma página de formulário. Se detectar como página de formulário, no lugar de fazer um spider que ele sabe que é inefetivo, ele vai executar um brute force. Aí tá a tela, vocês podem ver do POMDP, tá certo? Ele tá tomando essa decisão, né? Ok? Esse é um exemplo simples, né? Mas que pode ser estendido para as outras tomadas de decisão, né? Ok? Ele tá detectando. Tá jogando dentro da POMDP para poder tomar decisão. E a melhor ação a ser tomada é rodar uma força bruta. Nesse caso, no lugar de fazer um spider ou fazer algum outro tipo de ataque. Eu vou dar um pause aqui porque o tempo tá estourando. Aí a framework na interface web. O objetivo é que uma pessoa coloque só a URL e que, utilizando o POMDP e os conceitos de inteligência artificial em cada agente, se executa os ataques. Sem ter nenhuma interação humana nesse caso, né? Eu ia rodar um demo, mas o tempo tá estourado. Bom, o trabalho futuro envolve implementar reinforcement learning, né? Então, o ideal é a gente tá caminhando nesse sentido, tá certo? Mais a frente, ter realmente algo como um reinforcement learning. Recurso de fúser e ambiente de simulação, tá bom? Melhorar essa questão da NLP. Disputar também os CTFs aí, utilizando ele como uma ferramenta de ajuda, né? E, no futuro, também orientar qual é a melhor solução aos problemas encontrados, né? Então, ok, pessoal. A conclusão é que a IA vai aumentar, tá certo? Que a gente viu umas coisas simples, né? Estamos dando passos, né? Mas a ideia é que daqui, talvez a um ano, a gente possa estar avançando cada vez mais nessas questões, né? Necessidade de profissionais que entendam de inteligência artificial já é inerente, né? Já precisa disso. Novos paradigmas vão surgir, aquela questão das falhas, né? Que a gente conversou, né? Hoje a gente tem essas falhas, mas amanhã vão ser outras. E também a questão da singularidade tecnológica, que é a possibilidade do computador se tornar mais inteligente que o ser humano, né? Daqui a alguns anos, tem que ser levado em conta. A questão da Skynet, que todos conhecem aí, né? Esse computador se tornar inteligente, como é que nós vamos conseguir barrar ele de fazer coisas nocivas, né? Alguma pergunta, alguma consideração, alguma dúvida? O tempo está estourado. O tempo está estourado. O tempo está estourado. Vou te falar a questão do Deep Learning para classificar utilizando a visão computacional. Eu baixei até agora 250 telas via Google de formulários de autenticação que vão ser utilizados para treinamento. Eu não tive tempo porque eu vou deixar minha máquina dias rodando o treinamento da rede neural. Então, eu não tive tempo para deixar minha máquina nessa questão. Mas é utilizar eles em uma rede neural convolucional, né? Poder pegar lá os campos, os bits, para poder extrair o padrão de formulário. Que são aqueles campos em branco que geralmente tem no formulário de autenticação, né? Esse tipo de resultado eu tenho certeza que vai ser efetivo, né? É questão só de tempo. Não tem tempo e recurso. De forma que fosse uma botnet, por exemplo, várias máquinas. Eu consigo distribuir esses agentes como, por exemplo, no conceito de botnet distribuída para melhorar? O agente pode executar em qualquer lugar como se fosse uma bot distribuída. Ele pode tomar as ações e tudo mais e alimentar um agente master e etc. Pessoal, obrigado, viu? Um prazer. Aplausos Aplausos